Recorda-te de mim Acaiu a vosta esperança Por ter realizado Um sonho do Senhor Hoje sou mulher Acaiu a vosta esperança Por ter realizado Um sonho do Senhor Recorda-te de mim E lê nos olhos meus A tristeza sem pó Que deste olhar se solta Que tu dizias ser A luz dos olhos teus E tudo superdou Sem grito de volta Que tu dizias ser A luz dos olhos teus E tudo superdou Sem grito de volta Sem grito de volta Acreditado em ti Acreditado em ti E perdido de amor Já minhas mágoas Vivo sem ter amor Mas estou feliz assim Não te quero jamais Nem quero que me queiras Mas ao mentir Se alguém Recorda-te de mim Recorda-te de mim Não te quero jamais Nem quero que me queiras Mas ao mentir Se alguém Recorda-te de mim Não te quero mais Não te quero mais Obrigado.